E aí pessoal, sabe esse lacre aqui ó, que vem protegendo essa tampa aqui no champanhe? É legal pra você prender sua pedrinha ó, às vezes você não tem um fio aí pra fazer isso aqui ou quer guardar uma peça, uma concha, sei lá, de lembrança, é só você prender aí no araminho, claro que pra você usar numa roupa aí, como um colar, alguma coisa assim né, em cima de uma roupa, acho que vai ficar meio esquisito aqui, porque ele é um pouquinho assimétrico, mas nada impede pra você pendurar aí ou desenvolver melhor a ideia, bem legal né, vamos aproveitar então e tentar transformar o material, entendeu a matéria-prima pra ver se a gente consegue chegar num outro nível de artesanato, beleza pessoal, até mais então, valeu!